E, portanto, este trabalho é particularmente interessante porque reflete um bocadinho aquilo que é a evolução, o crescimento quase selvagem das grandes cidades. São Paulo, que é onde é feito este vídeo, tem mais habitantes que Portugal inteiro e é uma cidade que teve um crescimento na sua história selvagem, é essa a palavra. E é isso que ela procura aqui retratar, portanto, ela durante quatro anos fotografou a construção de prédios à volta da sua casa, à volta do seu ateliê em São Paulo. Fotografou e, portanto, estamos a ver sempre coisas diferentes, o mesmo prédio com a evolução e, portanto, a música, depois, se vocês virem, ela vai também aumentando de intensidade, não é? Aumentando de intensidade. Então ela, com um vídeo muito simples, alerta-nos aqui para uma série de coisas. Depois há outra coisa que o artista faz de forma sublime. As imagens aparecem-nos de forma muito rápida, não é? Portanto, transmitem-nos a ideia muito concreta que a artista nos pretende dar, que é o facto que isto é uma evolução selvagem, rápida, veloz, intensa e desmedida em redor e as cidades perdem as suas características. Também é a mesma reflexão sobre o meio ambiente, a qualidade do ar que respiramos, etc., e a qualidade de vida que temos ou não na cidade. Então eu acho que é um trabalho altamente interessante pela sua mensagem e porque, de facto, ela, a partir de fotografias, de slides quase, monta um vídeo em que tudo é pensado minuciosamente o ritmo das imagens, o ritmo da música e, claro, todo um pensamento conceptual que está por trás da obra da Lucy Maivelle. A CIDADE NO BRASIL